O Morte é cordão e o Nuno Mudeu, Patero Omnipotente, Factor é que Ele é terra, visibilismo, homem, É que visibilismo, é que o Nuno Mudeu, Jesus Cristo, Filho e o Nuno Mudeu, Unigênito, É que na Santa Católica é que apostolica a meclésia, Convite o rúno batismo, E remissione pecatoru, É que espeto, Resurrectione mortuá, É que visibilismo, é que visibilismo, É que visibilismo, é que visibilismo, Amém! Patero, mulher, quero presidir-se, Hombre, de leitamento e se abente, Oremos!